Fala, galera, boa vinda a mais uma gameplay aqui no canal. Hoje vamos jogar um standard, deixo que botar em português. Torneio do canal Card Games Brasil na plataforma da Equal Sport. Então, um abraço aí pro Adriano Alianzador. Arrola esse torneio todo sábado, tá? Vou deixar o link aí na descrição do vídeo, se tiver interesse, entre em contato. Vamos lá. Então, hoje vamos jogar com as sete aqui. Ainda não jogou esse deck. Vamos ver se dá pra dar uma crescidinha antes de começar o evento, né? Então, é aquele set de Goldspan que a gente tem desde que saiu Stakeshaven, né? Desde que existe o Specific Terace, que a gente tem esse deck. Set Dragons, já vimos várias formas. Epiphany e assim por diante. Hoje em dia a gente não tem mais Epiphany, né? Nem a parte dos Dragons, nem a parte do Snow. Agora tá usando Fable. Então, é uma nova queridinha aí do Mask. A gente usa Fable com Goldspan pra dar o outro ângulo pro deck ali quando não tem Goldspan, né? Pra combinar com Fable, a gente tem Mente Vagante e Adversaria. Funciona bem com o resto da Shell, que é mágicas, né? Uns baus, mas tem função eficiente. Negate, que é esse Winteration, claro que é absurda. Comando Prismari. E no side ali a gente só troca mais os Pels, mas o plano é basicamente o mesmo. Vamos ver o que que vira com esse deck aqui. A gente já tá aí pro round 1 do torneio. Demorou. Bom, galera, nosso oponente round 1 apareceu. Vamos bater uma ranqueadinha aqui pra... A gente tá com um bad air na transcrição. Tá muito cheio. Tá muito cheio. Tá muito cheio. A gente tá com um bad air na transcrição. Cortinas ocultadoras, tá? Passar com uma azul aberta, né? Ah, vamos ter esse turno 2, tá? Eu vou só fazer uma salão. Vamos lá, montanha, pra poder voltar de expressivo. Se a gente gastar 3, vamos transformar aqui, a gente tá o feitinho. Dá-lhe, time walk. Nossa, mas não, né? Esse pra mão, vou fazer o próximo turno. Grimório, esse é o presídio, eu vou jogar um agora. Vai lá. Esse turno é de alguma loja? Esse turno é do Adriano, Mário. O canal TED Gaming do Brasil. Intervenção na plataforma da Equal Sport. Qualquer pessoa consegue organizar um turno na plataforma da Equal, né? Desagradável. Eu tenho dois, né? Eu vou tomar um olho aqui. Ai. É, eu vou fumar, Mário. A opção tá bem curiosa. Eu tomei outro Invoke Despair. A opção tá bem curiosa. Vou fazer assim. Vai sobrar uma vermelha aqui, né? Deixa eu gastar isso agora, né? Dois aqui. Eu vou comprar duas, descartar duas. Duis aqui. Tuis aqui. F*** Posso pelo menos matar o olho Posso pelo menos matar o olho Parece o deck do croquis Eu acho que eu vi o croquis jogando com isso Pertens Thirst, Ragamore, Invoke Despair Um deck do croquis Teste de talento Esse troco é meio f*** que Só pega o Despair A carta mais problemática Mas talvez eu pônei um estete cheiro Teste de talento A gente deve trazer goblank Eu não acho que isso aqui é uma boa spawn Teste de talento 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 Não, não, não. Uh-huh. e não tomando dureza não não assistiu da chandre em que da hora e passar com a dia o ar na maioria aqui não de jeito né o coisa boa a gente tá na play né, já vai ativar, tchau dragão a gente tá na playa a gente tá na playa a gente tá na playa tem esse double block aqui só pra gente gastar remoção, remoção que não vai no dragão no kick gastar remoção aqui e depois e aí depois beleza trocou aqui cadê o negatezinho do topo hein? vou tomar outro invoke agora, é chatão né? dá pra usar o feio de invoke do dragão se eu tomar outro invoke e voltar de dragão e aí e aí é que a gente paga aqui, faz expressivo pra não sei o que lá não sei o que lá devia ter usado aqui né não tá mano aberta na real então oponente pode vir o que? de massacre aqui e aí eu faço feio de golpe no dragão sua diágua não não peraí se eu fizer isso agora não vai só ficar na minha tapa se não não vai só ficar na minha não vai só ficar na minha e aí tá falando É isso aí, deu nóis 2x0, né, contando o aquecimento Partiu, galera Segundo round aqui do torneio Vamos enfrentar um White Isso tinha padrão, tá 4 The One and Amper 1 Legion Angel No main deck, 3 PV, 2 Cátaro 2 Reis Dane, cartão de geméria 3 The Line, vamos ver nóis 3 Ah, sem mano azul Aqui, ó, sem E o que vai rolar nóis? Eu não vou dizer que eu desculpe, porque eu sei que não há nada Então, eu tenho primeiro. Linda, obrigado. Ah, foi uma nossa. Demorou. Queixo do sol. Não vou lá agora. Aham, relaxa. Deladeu. Bom, é que tu é a primeira leva. Ah, é? Demorou. Valeu, Linda. Eu conseguiria matar até uma Adelaide agora, se necessário. Coisa mínima. Coisa mínima. Coisa mínima. Coisa mínima. Vamos declinar, eu não preciso revelar o meu Gumb Spam. That's too high. Expressive ou comando. Não tem nenhum artefato, blá, blá, blá. É só de fazer um 2 para 1 contra o Mono Light. Vou pegar Expressive. Eu consigo fazer um Block aqui também. É o 2 para 1. O que é isso? Vou pegar um Dream Emperor. Tá? Vai subir. Vai subir. Eu consigo matar outro Sur. Pelo menos. Mão. Eu acho que vou pegar Adversaria para a mão, na real. Já tenho dois Dragão. Não preciso de um terceiro. Adversaria, puxando a remoção de volta, acho que é mais útil. Uma ou até duas, né? Adversaria para a mão. Outro Espanto Grimório. Essa é a Joy. Vou fazer com o Terreno. Vou dar esse surto aqui na London Inter. Vou pegar um 2 para o Mono Light. Vou bater dois. Agora. Morre Diabo. Porque eu preciso de você. Eu posso ver. Eu posso ver. Há algo. 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 Quando a gente tem Stencil. parece que não né virar chavinha que rapidão é a velocidade quiser de virar chavinha é uma beleza de se ver né então tem ela posso fazer até adversária que as duas coisas eu posso também fazer dragão bateu até seis mano adversário que eu falo coisa só me é que eu me O Zé Dragão Também bateu o T6 mana, né, adversária com uma coisa Poderia também fazer comando prismare, que custa uma mana só Depois disso tirar uma coisa e fazer adversária Vamos bater com o Zé Dragão, não precisa bater com a Undering Mind, né Então a gente deve ter um valor sustenso aqui, espada, eu tô achando Existência Enganjo, claro, enganjo, velho Eu esqueço da existência dessa carta O que eu posso fazer? Se eu fizer, ó, eu tenho 6 mana Se eu gastar 3, fizer um comando, matar aqui Aí eu posso gastar 5, fazer adversária Fazendo Dragão's Fire e matar a Luminarca, né Fazendo Dragão's Fire Fazendo Dragão's Fire Morte de Abre Morte de Abre No Box Acho que quando a gente tem Enganjo Pra ter atacado antes de fazer a Luminarca Eu acho que tem Enganjo na mão, viu Fazendo duas cópias A norma, mas extensa Então quando a gente tinha extensa De fato Obrigado. Eu vou ter três semanas só. Eu acho que dá nois. Here we go. Busca de 800 aí, Felizinho. É a meta. Quando a gente tem no side, Guardian of State, Scatter, mais Stance. Você quer que saia de presta? Eu acho que não. Tem impressão que não. A bridge parece que não me gusta porque não pega na Wondry Emperor. Ele não tem nenhum artefato para desistir. Ele não tem nenhum artefato para desistir. também a espera que não tá ali a gente só Tem segredo de novo. Tem segredo de novo. Tem segredo de novo. Tem segredo de novo. Só que quando a gente ver, a gente vai aditar ali, pelo menos eu tenho uma jogada aqui. Não veio. Interessante. Fazer fable, né? Tem segredo de novo. Hum, último grau, hein? Começar batendo aqui. Vamos trocar aqui. Não. Se eu não ter em mind, eu posso dar furto aqui na aparição e tipo... Falou. Pegar isso na speed, né? Você pode me dar... Quando a gente quer atacar... Tá, beleza. Vai botar o marcador aqui. Vou deixar isso resolver primeiro, que eu vou dar o surto aqui. Ah, isso que só faz um ano só. Hum... E aí eu vou colocar aqui. E aí eu vou colocar aqui. 4 e mana pro pai. E aí... 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 como fez mais da 2 na face se eu não me engano a gente pode ter uns tens para o dragão, claro para não morrer agora é, tem beleza duas remoção, tem que ser de afirma pelas freaky lentes só bater, matar o que aparecer, continuar dando, não sabe de boa pode dar 2 na face também acho que deu, não é? não é? não é? eu nem precisava ter comprado a onda, o comando já dá os 2 que faltam, né? eu não sei o que fazer é isso aí, 2-0 no evento galerinha, estamos aí para o round 3 bom galera, rodada 3, rodada final, seu panente está de GW Life Link, é isso mesmo não é isso aí, não tem isso no stand ainda, mas é Lunar, que é aquela Voice of the Blast, a Valkyrie é injusta, entrelaçava, umas paradas assim é bem interessante, essa mão aqui está bem safada, hein? acho que a gente tem que moligar isso aqui, velho, devagar demais, tipo uma interação só, agora está bem melhor acho que eu tenho que deixar Field of Blast para poder ter remoção na 1, na 2, tirar uma aposta não sei vamos lá na real que não, velho, eu queria fazer isso na 1, eu estou na Play, achei que eu estava na Draw não, esse aqui ontem ficava para post mesmo, vacilo meu vai lá, se eu comprar esse parecido eu posso fazer, acho que é melhor jogar isso aqui do que o campo de menino agora bom Draw bom Draw, ótimo Draw bom Draw, ótimo Draw nossa não joga mais nada vai ufa não quero descartar nada, bom foi o problema que a gente tem que ter meu safekeeping, eu tenho que só torcer para não ter, né? não tem nada que ganhar um ponto de vista do stand speed, não, é só safekeeping mesmo safekeeping já me esconderia de qualquer jeito isso eu posso voltar de adversário ao dragão, que mais me convier, né? só não tem a mesa limpa só não tem a mesa limpa a álcool, e a álcool ele tem que morrer, velho que mais que a álcool ele tem que morrer mas que a álcool ele tem que morrer mas que a álcool ele será que a álcool ele tem que morrer E depois eu consigo matar o grino no meu turno também né no nosso turno usando o que que vim Nossa não para velho a fada que ligou a Álvaro agora olha a merda nossa olha a merda olha a merda Olha a merda preciso matar ela para ontem velho Puta que pariu Tinha que ter tirado a Álvaro e não a não a voz e agora já veio outra e fodeu 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 Irmão Grimório Exílio Combate Na real que eu tenho que matar essa voice Espera, eu não tenho mano Eu tenho 7 Ai, eu tinha que ter usado reflexo aqui Para ter feito um tesouro a mais Aí eu ia ter 6, 8 mano Oh merda Eu posso matar só isso aqui E no meu turno eu faço Tá, eu mato só isso aqui Eu não preciso tirar isso para abrir da frente Nossa Embananei aqui Dois erros já, mas vamos lá Ainda tem uma saída aqui Que é no meu turno fazer gold spam Seria uma cópia Mas eu preciso achar um terreno do topo, né Para ter esse letal aí Isso é igual a álbre também Uma crono voice Pelo menos É, já era igual o despante Estou muito strong, né Estou brutal, beleza E aí E aí E aí Eu acho que é com negate aqui, não tem nada que possa me acometer, aí negate é de o ar e na mão. Ok, ok aqui, vamo lá. Eu quero trazer uma sísmica. A Braid não tem nem pra eles voltam, que eu despeguei. Dragon's Fire pega um bichinho maior, né? Isso aqui pega Yasharne. A gente traz Yasharne, Sind. Talvez Bounce também, talvez mais disso, talvez mais disso, que eu não quero negate, eu não quero. Comando Prismar, eu acho que eu não me importo também. Muito ineficiente. Feio de roupa, eu acho que é meio osso, que ela não tá as paradas. Matar tudo assim tem que entrar e é isso aí, essa bordagem. Então eu acho que tem que entrar aqui, sabe? Eu acho que tem que entrar em E aí Eu acho que eu posso, tipo, não necessariamente tirar isso agora, sabe? A gente precisa de Valkyrie injusta aqui e a Charna. E a Charna é um problemão também, hein? Sem o... sem o Routes pela mão pra matar no fogo do dragão, velho. Isso é um problema. A gente precisa de Valkyrie. A gente precisa de Valkyrie. Mesdão. A gente precisa de Valkyrie. A gente precisa de Valkyrie. Se... A gente precisa de Valkyrie. Sim, pode ir para uma estar muito mais um TRAMO. R свenteADE AMO IMO chamou de Valkyrie de Luise de Voucha. Somos Obs Haramwéis. Isso a ser 3, magra, mas que ele precisa de Valkyrie. Quando a gente tem que ter meu safe keeping Quer dizer, ó? Em seu lugar Pode fazer, desculpa, tá? Só pode fazer mais alto Só pode fazer mais alto Tá bom? Calma Não tinha nenhum terreno no topo Puta que pariu, velho Tá bom? Então não tinha perfeito, só Não Tá bom 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 Tô Tá bom Tá bom ai 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 aos que eu tenho que usar agora né não chegar aqui matar essa voz A rodinha cresce. 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 É certo mesmo, não é? É certo mesmo, não é? Claro, não é? Tirou o Kiki, ok, tirou o Kiki Vou tirar o Kiki Boca Acho que vai flipar Esta merdinha Este merdinha flipou Valkyria Injusta Nossa, bom draw Estou de cabelo, menino Não tem para apagar o hard, entretanto Mas eu posso fazer para a expressiva, né Eu não tenho nada que mata a Valkyria Não precisa matar a Valkyria Eu teria que fazer tipo Ah, eu teria que fazer tipo onda a onda Para matar a Valkyria Não tem onda a onda Tipo onda surta E aí eu não posso atacar Porque isso aqui vai ser para a Valkyria Se eu atacar com a Valkyria, eu perco Vou atacar, sem ataques Acabou de jogar essa Valkyria aqui na real Ah, ele tirou o terreno do topo é bem desagradável Nossa, agora sim, hein Então eu tenho 9 mana Eu posso ainda fazer Fazer adversário Dar um Dragon's Fire aqui Que coisa linda Ah, eu tenho 2 Nossa Ah, é que eu não paguei o custo dela, né Claro Nossa, que desgaste Então eu posso dar essa expressiva aqui também Boto na minha mão Burning Hands Grimório e Zila Boto na minha mão Boto na minha mão Boto na minha mão Break my bones But chains and whips Excite me Cause I may be bad But I'm already good And if I'm sexy in the air I love it I love the smell I love it Sticks and stones May break my bones But chains and whips excite me Se eu fizer gold spam e ativar o... O vil do burso Quando a gente tem que bloquear o gold spam né Ele vai a 10 E não posso segurar o burning hands Quando a gente não tenta aí no safekeeping vai ter que xingar o gold spam com essa valkyrie injusta aí Mouse Llamour Onze Tem um pião, gente. Isso aí. 3x0 no campo. Faltar aí o deck, galera. Finalizar a gravação aqui. Esse é o novo Izete, ó. Recomendo. Quem tiver as cartinhas aí já de Izetes passados, super recomendo. Deck linda, assim. Todas as cartas muito boas no formato. Fatia, galera. Adversária vira jogos, como vocês viram. E é isso aí. Coisa linda, gente. Não deixa de se inscrever aí no YouTube. Deixa um comentário bacana se você curtiu o deck. Valeu e até a próxima.